A gente já fez a primeira parte desse curso, que a ideia era falar mais sobre envelhecimento, sobre qual eram as características, como que a gente tratava, principalmente a relação de osteoartrite, como ele funcionava, como eu podia indicar isso para os pacientes, quais eram as melhores táticas, quais as melhores estratégias, e aí foi bem bacana. Hoje a gente vai falar também sobre imunidade e alguns ativos que a gente possa utilizar, qual é a necessidade do nosso paciente, como ele se vê em relação às vitaminas. E eu acho que todo mundo passou por isso, ou passa na farmácia, e toda vez que eu estou aqui, e entra alguém, eu falo, eu não sei, bom dia, boa tarde, boa noite, gente, vocês têm essa dificuldade também, não consigo saber se é dia, principalmente se você está no balcão. Então, entra alguém, eu sempre falo, bom dia, às vezes eu vou ver às 10 horas da noite, né? E aí um senhor entrou, várias vezes já aconteceu isso, e ele virou para mim e falou assim, você... eu falei, tudo bom com o senhor, como o senhor está? Ele falou assim, não estou bem, eu estou na farmácia. Eu falei, aí que o senhor se engana, poderia ter vindo aqui para conversar comigo, poderia ter vindo aqui para falar bom dia, para comprar uma vitamina. Por quê? Porque as pessoas ainda associam, principalmente aqui no Brasil, ir até a farmácia com algo, ou tem aqueles que vêm para conversar, mas com algo que você vai quando você está doente. E quando você sai do país, você vai para a Europa e tal, a farmácia, na verdade, ali, eles vão muito para comprar vitamina, quem sai, para ter uma orientação, às vezes até para fazer glicemia, para fazer um acompanhamento de pressão, eles não veem a farmácia como um lugar que você vá somente quando você está doente. Então, essa é a principal mudança que a gente precisa ter, que aí sim a gente vai estar fazendo a parte preventiva dos nossos clientes, e não só a parte curativa, que ainda está aí há alguns anos. A aula passada eu terminei com uma das frases mais antigas, que é que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja o seu remédio. E a gente fez exatamente isso com as vitaminas. O que a gente fez? A gente acabou colocando alimentos em cápsulas, numa concentração muito maior, para poder entregar isso para o paciente com uma qualidade também muito superior. E também é outra coisa, né? O que eu sempre convenço os pacientes a tomar a vitamina é a seguinte coisa, o alimento não é o mesmo, o solo não é o mesmo, o nosso tempo de alimentação não é o mesmo. Então, lógico que existe aí uma série de consequências em relação a isso. Hoje a gente vai falar da segunda parte, que é a dose de imunidade. Então, a gente vai falar sobre suplementos, lembrando que sim, o curso passou a ser gratuito, porque a gente recebeu um patrocínio da Mix Nutri, teve o sorteio no primeiro, dose de nutrição. E a ideia aqui é utilizar medicamentos, ou utilizar suplementos que sejam de qualidade, suplementos que sejam mais assertivos. já passar para uma segunda fase de suplementação, onde não é simplesmente uma vitamina, mas sim algo que vai incrementar e aumentar a sua imunidade. Primeira coisa da imunidade é você pensar em que estratégia você vai ter. Eu falo que quando um paciente vem aqui e ele nunca tomou vitamina, ele nunca tomou nada, você começar pelos suplementos assertivos é jogar dinheiro fora realmente. Você tem um trabalho para fazer com esse paciente até que ele consiga ter o melhor aproveitamento de determinado suplemento. Então, a sua estratégia tem que sempre começar perguntando qual é o tipo de alimentação. Uma das coisas mais significativas em relação à alimentação é o seguinte, não adianta suplementar se a pessoa não come o mínimo. Eu falo, não adianta você querer investir num suplemento de 6 mil reais, de um suplemento que você comprou pela internet com o máximo de vitaminas, se você não se alimenta do básico, se você não começa pelo básico. Então, a primeira coisa são estratégias. Lembrar o seguinte, vou até interromper e abrir a minha luzinha aqui, que é a questão que a gente tem de local de absorção. Então, o local de absorção de todos os seus nutrientes fica uma parte no final do estômago, entre estômago e abaixo do estômago, a primeira região do intestino, que a gente chama de duodeno. Primeira coisa que a gente tem que entender, um paciente polimedicado vai ser automaticamente um paciente desnutrido. Ah, mas que dramático ele vai ser. Por quê? E aqui um cuidado muito grande com relação às medicações que você usa. O que acontece? O estômago, ele tem naturalmente um pH ácido. E o duodeno, naturalmente, ele tem um pH alcalino, um pH mais básico. Então, o que nós fizemos para absorver os medicamentos? Então, se a gente lembrar lá da farmacocinética, lá atrás, a gente provém dois tipos de medicamento. Só existem dois. Eu faço medicamentos que sejam ácidos, ou seja, ácidos leves, e medicamentos que sejam alcalinos ou bases fracas. Ácido sulfúrico, não. Ácidos fracos ou alcalinos fracos. Toda vez que eu coloco um fármaco neutro, um pH neutro, ele não absorve. Então, vamos pensar assim, você prescreveu um fármaco ou alguma coisa que seja neutra. O neutro não sofre absorção. Então, os fármacos ou eles são ácidos ou eles são básicos. E aí vem a máxima, fármacos que são... Não sei se vocês agarram de comum eu quando as pessoas falam fármacos. Fármacos ácidos absorvem no estômago e fármacos alcalinos absorvem no duodeno. Só que é exatamente a mesma estratégia dos alimentos. Se você pensar num suco de laranja, num alimento cítrico, num alimento ácido, ele vai absorver pelo estômago. As frutas cítricas absorvem no estômago. A vitamina C absorve no estômago. Os fármacos alcalinos absorvem no duodeno. Então, por exemplo, leite, alimentos que tenham cinzas alcalinas, também absorvem no duodeno. Então, isso dá uma separação. Agora, você imagina o que acontece com um paciente que está usando 6, 7 comprimidos. Comprimidos, esses comprimidos, eles têm que se dispersar no estômago, no pH ácido do estômago e serem absorvidos pelo estômago ou pelo intestino. E ele está ali, toma junto com o alimento. Ainda vem uma outra questão, que essas moléculas, depois de absorvidas, se tudo der certo, absorvendo o estômago, absorvendo o intestino, elas têm que ser transportadas no sangue e os transportadores são as proteínas plasmáticas. A gente tem duas principais para as fármacos, a albumina e a alfa-glico-proteína ácida. Então, imagina que você tem, dentro do seu organismo, essas proteínas, elas não são produzidas porque você tomou medicamentos. Essas proteínas, elas já existem pelo fato de você ter que transportar alimentos. Então, o que acontece com um paciente que ele é polimedicado? Ele tem aqui as proteínas transportadoras. Essas proteínas, elas poderiam transportar fármacos ou vitaminas, nutrientes. Só que quando nós fazemos fármacos, e aqui estão os nutrientes que elas deveriam transportar, esses dois vão competir pelas proteínas plasmáticas para serem transportados. E aí, o que que acaba acontecendo? Lógico que, como eu quero que a minha molécula de fármaco seja transportada, eu faço ela com uma maior afinidade às proteínas. Quem vai ganhar? Sempre os fármacos. Então, esses nutrientes, eles ficam sem poder chegar até todas as células. Então, você tem que partir pelo primeiro princípio, que é o seguinte. Meu paciente vai precisar de vitamina? Vai, principalmente se ele toma muita medicação, ou agora, se ele passou por uma infecção e usou muitos medicamentos. Por quê? Os medicamentos foram absorvidos, porque a gente faz com que eles tenham facilidade de absorção. Eles foram transportados, porque eles têm mais afinidade às proteínas plasmáticas do que os nutrientes. E esses nutrientes que foram ingeridos, eles não chegaram a lugar nenhum. Eles não foram para lugar nenhum. Então, você tem que entender essa questão. Então, é lógico que o seu paciente que passa, principalmente criança. Então, voltando ao que a gente estava falando, vamos à parte. Meu problema maior é, realmente, o fato de eu não ter proteína suficiente para transportar fármaco e nutrientes. Então, quanto mais uma pessoa tomar de medicamento, mais ela vai ter problema com relação à nutrição dela. E isso é uma coisa inerente. E, lógico, quem está no balcão já reparou isso. Crianças, depois de uma infecção, que tomam quantidades de antibióticos, crianças que ficam mais tempo em tratamento, pessoas que passaram por hospitalização, principalmente que usaram corticoide, porque o corticoide tem 99,9% de afinidade às proteínas plasmáticas, elas não conseguem transportar os nutrientes. E aí, você pergunta, mas por que eu preciso de nutrientes? Por que eu preciso de vitaminas? Por que eu preciso de tudo isso? Lembra que a sua vida, basicamente, é formada pelo seu metabolismo. E o metabolismo, ele é o conjunto de todas as reações químicas do organismo. Então, o que significa aí? Eu falo, as pessoas falam, ah, meu metabolismo tá lento. Eu falo, criatura, se seu metabolismo tá lento, você tá morta. Ah, meu metabolismo, não dá, porque são todas as reações químicas. O metabolismo, ele é o conjunto de anabolismo e catabolismo. Você fala, estou engordando porque o meu catabolismo está baixo, ok? Estou emagrecendo porque o meu anabolismo está aumentando e o catabolismo está diminuindo, ou vice-versa, ok? Mas mexer no seu metabolismo significa que eu vou alterar todas as suas reações químicas. Sejam elas imunológicas, sejam elas fisiológicas. Só que pra você fazer uma reação química, você tem um substrato, que é aquilo que você come ou aquilo que você quer transformar. E esse substrato tem que virar um produto, porque tudo na sua vida é isso, né? É todo o seu metabolismo. Ah, quero fazer anticorpos. Então, eu vou pegar as proteínas e vou transformar essas proteínas em anticorpos. Quero fazer músculo, vou pegar as proteínas e transformar em músculo. Quero ter mais energia, vou pegar carboidrato, lipídio e transformar em energia. Toda reação, ela é formada por substratos se transformando em produto. Não tem outro tipo de reação no seu organismo. Você é construído e se mantém vivo por esse tipo de reação. Só que esse tipo de reação demoraria muito tempo pra acontecer. Então, nós temos os catalisadores, que são as enzimas. Que são catalisadoras porque elas facilitam as reações. Não o tempo da reação, mas facilita com que a reação aconteça. Esse substrato virando em produto através de enzimas catalisadoras, faz com que eu tenha sempre as reações acontecendo. Só que o que vai acontecer? Essas enzimas, elas não podem parar de funcionar. Essas enzimas, elas não podem ficar inativas. O que que vai ter que acontecer? Essas enzimas... O caminhão aqui... Elas precisam funcionar. Então, quando eu quero que as enzimas funcionem, ou eu ligo hormônios nela. Então, tipo insulina, glucagon, ou até testosterona. E falo pra elas, agora vocês vão funcionar. Ou eu ligo cofatores e coenzimas. Quem são os cofatores e coenzimas? Nutrientes. Os cofatores são os sais minerais. E as coenzimas são as vitaminas. E isso faz com que essas enzimas, elas não precisem ser produzidas a todo momento. Essas enzimas, elas precisam simplesmente ter dentro ou próximo a elas, cofatores ou coenzimas. Esses cofatores e coenzimas fazem com que as enzimas trabalhem de forma mais eficiente. Sim. Trabalhando de forma mais eficiente, eu vou conseguir um melhor rendimento do meu metabolismo. Então, eu vou dar o seguinte caso aqui pra vocês. A gente vai falar de imunologia e vai falar de emagrecimento também. Uma pessoa quer mudar o metabolismo. Ou seja, o metabolismo, ele tem reações de catabolismo e anabolismo. Anabolismo. Travou de novo? Não, não, não travou. Ai, que fica silêncio. O foneu do que travou. Não, não. Catabolismo e anabolismo. Esse catabolismo e esse anabolismo, o que vai acontecer? Você tem que escolher. Então, se eu quero fazer um processo de emagrecimento, eu quero que aumentar, como se isso fosse simples, se fosse que todo mundo mantinha o peso, eu quero um aumento de catabolismo, que é a quebra do meu tecido adiposo, eu quero aumentar isso, tá? E quero, na verdade, reduzir, fazer a redução de anabolismo. Redução, no sentido lógico, eu não quero ficar. Por isso que o grande mistério da nutrição é fazer você perder peso sem perder massa magra, né? Que é a grande, eu falo que até para das pessoas, né? Ah, eu não quero que você perca massa magra, mas eu quero que você perca gordura. Isso é diferente, porque as reações, elas estão ligadas. Então, no emagrecimento, se a gente pensar, eu quero um aumento de catabolismo com uma redução de anabolismo, tá? É isso que eu quero. E aí você tem um substrato, só que toda a sua via metabólica funciona assim. Vamos colocar aqui carboidrato, os açúcares e lipídios. E eu tenho que mexer com os dois. Só que os carboidratos, e a ideia para eu conseguir emagrecer, é que carboidratos e lipídios podem virar ATP, energia. Então, o que eu quero? Eu quero fazer com que o carboidrato e o lipídio virem energia. E eu tenho duas vias metabólicas possíveis para que isso aconteça. Essas duas vias funcionam através de enzimas. E essas enzimas são moduladas por hormônios e por metabolismo, por nutrientes. Então, se eu quero ativar mais essa via do que essa via, ou seja, eu quero guardar esse carboidrato, porque eu não quero que ele seja usado como fonte de energia, e quero usar mais a via de lipídios. Eu tenho duas alternativas. Uma, você não comer isso. Eu viro para você e falo assim, olha, não coma carboidrato de forma nenhuma, porque assim você consome os seus lipídios como fonte de energia. Você fala fácil, super fácil, super simples fazer isso, né? A gente realmente consegue ficar sem comer nossa principal fonte de energia. Não consegue. Uma outra estratégia é justamente pensar quais são os cofatores e coenzimas das enzimas de metabolismo lipídico. Se eu souber quais são os cofatores e coenzimas, daqui isso a gente sabe, eles vão deixar esta via mais ativa. não vão fazer você emagrecer do dia para a noite. Se você continuar comendo grande quantidade de carboidrato, o seu metabolismo prefere consumo de carboidrato, porque é mais simples e é mais econômico utilizar carboidrato do que lipídio como fonte de energia. Porém, se você pensar nisso, os lipídios podem ser uma fonte utilizada se as enzimas tiverem essa característica. Então, entenda que quando a gente vai fazer um suplemento e fala assim, ele auxilia no processo de emagrecimento do fulano. O que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo assim, olha, eu vou dar, através de nutrientes, cofatores e coenzimas, que ajudam essas enzimas do lado dos lipídios, certo? A funcionar de maneira adequada. Fica com você mudar o consumo, diminuir um pouco a quantidade de carboidrato, para quê? Para você conseguir aumentar o consumo de lipídio. Entendem como funciona? Então, por isso que a gente fala, eu vou auxiliar, eu não vou fazer você emagrecer assim, porque ainda dependo dos substratos que você consome. Se você consumir mais carboidrato, e continuar com o tipo de alimentação que você fazia antes, não vai resolver. O que eu estou te fazendo é facilitando, de uma forma sutil, que as suas enzimas de metabolismo lipídico sejam mais eficientes. Dúvidas? Não, ninguém vai conversar com mim. Vamos deixar sozinho aqui. Nada? Entende? Então, por que que a gente fala, olha, eu faço 50% do trabalho, eu faço 50% te ajudando a melhorar essas enzimas. Porque, por outro lado, existem pessoas que falam, nossa, eu faço dieta, eu consumo menos carboidrato, eu consumo menos, e eu não consigo emagrecer. Talvez você realmente não consiga emagrecer, porque as suas enzimas de metabolismo lipídico não estão funcionando. Entende? Isso é uma característica que pode acontecer com você. Ah, eu já fiz tudo certo, eu fiz a dieta certa, eu fiz tudo certo, e eu não consigo perder peso. Será que não faltam nutrientes para essa via de metabolismo, e por isso você está com dificuldade? Entende? Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. Por que? Às vezes a pessoa se alimenta da mesma maneira, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas, e essas enzimas desta área de metabolismo estão ativadas, porque aquele mínimo que você consome é um mínimo para elas. Você vai ter isso. Entende? E aí você vai fazer isso daí com eles. Entendem? Então, essa é uma característica. Então, se às vezes você tem isso, você pode ter esse problema aí. Então, a melhor forma de evitar isso é justamente utilizando os suplementos. Não passa de... Porque antigamente os suplementos, as vitaminas, eles não eram focados. Então, você pegava um polivitamínico, e o que acabava acontecendo? Você tinha todas as vitaminas. Eles não estavam ali para cabelos e unhas, para emagrecimento, para imunologia, porque não havia esse estudo. Não havia esse estudo de via bioquímica. Aí, o que acabava acontecendo? As vitaminas, os suplementos, eles acabavam no descrédito, Rodrigo. Por quê? Porque era como eu saí com uma metralhadora, te dando todas as vitaminas possíveis, e tentando acertar as vias bioquímicas. Entende a diferença dos suplementos atuais? A diferença é justamente essa. Hoje, quando a gente fraciona os suplementos, quando a gente fala, isso daqui é para isso, olha, toma isso porque é para cabelos e unhas, toma isso porque é para emagrecimento, o que eu estudei? Eu estudei o metabolismo, a via, as enzimas, os cofatores, as coenzimas, até as plantas, né? A gente vai ver que muitos alteram plantas com suplementos, para que eu consiga ser mais assertivo naquela via. Entendeu? E quando a via é mais assertiva, o resultado é melhor. Só que aí você tem que entender o que você está prometendo. Você não está prometendo que vai emagrecer sem redução de substrato, mas você pode alterar o substrato. Entenderam? Entenderam? É isso que a gente chama hoje de estratégia. Entende? É isso que eu estou falando para vocês, de estratégia. Não adianta você virar e falar assim, usa qualquer coisa. Por quê? Porque houve uma evolução da suplementação. Com a evolução da suplementação, você tem uma evolução também do tipo de indicação. E aí, quando a pessoa vem e... Porque as pessoas já estão acostumadas, falam assim, ah, mas isso aí é tudo a mesma coisa, né? Posso tomar qualquer vitamina? Funciona do mesmo jeito. É você ter esse entendimento. Olha, não funciona mais tudo do mesmo jeito. Hoje a gente consegue identificar qual é a sua patologia, como ela vai funcionar, quais são as enzimas daquela via, tudo certinho, tá? Então, isso que a gente diz de estratégia, tá? A primeira coisa que também mudou, para quem já assistiu o palestra minha, ou que já viu, é porque eu fiquei impressionada com isso quando eu li, foi a questão do envelhecimento, tá? Antigamente, a gente achava que envelhecia, o envelhecimento, ele dependia 100% do meu estilo de vida. Então, a gente falava assim, olha, se você fizer atividade física, se você tiver uma boa alimentação, você não vai envelhecer, né? Ou vai envelhecer de forma mais saudável. Para acabar com a nossa alegria, em 1984... Então, Amanda, essas vitaminas boas, com vitamina C e zinco, são para a imunidade. Agora, para uma pessoa que quer emagrecer, não te ajuda a vitamina C e zinco. Entende? Uma pessoa que quer cabelo, o zinco, a vitamina C, ok. O zinco ali, era melhor um selênio do que um zinco. Porque hoje a gente já entende essas diferenças, né? De estruturação. E mais ainda, a gente entende o processo de envelhecimento. De 1984 até 2005, teve um grande estudo sobre envelhecimento. E aí, eles fizeram o quê? Eles identificaram, porque antigamente a gente achava, né? Que a gente envelhecia, primeiro, o sistema nervoso central. Então, que era a primeira coisa que a gente envelhecia era isso. E que o corpo, ele era consequência desse envelhecimento, tá? E a gente falava, olha, vai envelhecer o sistema nervoso central, e a gente vai, vai envelhecer. E aí, eles falaram, não. Primeira coisa, não é isso, tá? O envelhecimento primário, ele é um envelhecimento, né? Que ele vem de um conjunto de genes que são chamados de clock genes, ou genes relógio. Esses benditos desses genes relógio, são os mesmos genes que fizeram a entrada na puberdade, são os mesmos genes que estartam, né? Ou que começam o desenvolvimento ósseo. O mesmo conjunto de genes que faz o fechamento das epífises ósseas, e aí você parou de crescer, tá? É o mesmo conjunto de genes, bem? Não tem como ainda a gente parar esse... Não tem como você parar esse genes, tá? Você só consegue fazer com que eles se expressem de maior ou menor quantidade. Então, quando você dispara esses genes pra envelhecimento, e tem a ver com a nossa imunidade, esses genes pra emagrecimento, né? Pra envelhecimento, desculpa. Eles são genes, tá? Que você consegue modular somente de 10% a 30%. O que significa isso? Se você fizer tudo certo, o seu envelhecimento primário fica em 10%. Se você fizer tudo errado, o seu envelhecimento primário vai pra 30%. Mas você não consegue nem aumentar esse envelhecimento primário e nem diminuir de 10%, tá? É a tal negócio. Apareceu o cabelo branco, né? Não tem o que você fazer ali. Você pode diminuir a quantidade de cabelo branco, mas que os cabelos brancos vão aparecer, eles vão em 10%. Seria mais ou menos essa ideia, tá? E o que que aconteceu? Aconteceu quando a gente entendeu que o envelhecimento primário, ele começa pelo estômago e não pelo sistema nervoso central. O que acontece? A gente diminui a expressão de bombas de prótons. E aí você diminui a quantidade, literalmente, de ácido clorídrico no estômago. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você não vai poder se alimentar. O Rodrigo é ótimo, é só pintar. É, né? Então, é só isso que você vai fazer. Você tem que aceitar que eles vão aparecer, né? O que que acontece? Essa diminuição de ácido clorídrico faz todo o sentido fisiológico, se você pensar. Por que que a gente envelhece pelo estômago? O estômago ele é o principal órgão, a gente fala assim, a função dele é digestória, só. Não é. Além da função digestória, ele auxilia no controle de pH sanguíneo. Ele ajuda o nosso pulmão e o nosso rim. Então, ele está ligado ao pulmão e ao rim. Olha que louco isso. E a gente aprendeu muito com o COVID. E eu já estou dando as explicações fisiológicas para depois ficar mais fácil. O que que é uma falência múltipla de órgãos? E o que, por que que os idosos foram a população alvo para o COVID? Por que que isso foi meio complicado? Essa questão aqui do pH sanguíneo, do pulmão e do rim, ela é muito significativa se a gente lembrar isso. água mais CO2 meus ex-alunos vão ter uma síncope porque vão lembrar disso aqui. vai formar H2 CO3 tá? Gerando H mais H mais no sábado de manhã com fórmula de tampão. Muito bom. H CO3 menos. Esse, se vocês lembrarem, ou para quem já fez, ou para quem está na graduação ainda, chama tampão bicarbonato. O que que esse tampão tem a ver? Ele mede a sua quantidade, né? Ele é responsável pela manutenção do pH sanguíneo em 7.4. Você fala, por que que meu pH tem que ficar 7.4? e aqui eu espero que nenhum dos meus amigos farmacêuticos tenham ideias brilhantes, brilhantes de águas alcalinas, vamos alcalinizar o sangue, porque esse negócio não dá muito certo. A coisa mais difícil que a gente tem é a manutenção do pH. Essa fórmula, ela tem um ampar ácido-base conjugados, né? Que faz com que seja difícil. Você precisa manter um pH de 7.4 no seu sangue, porque as suas enzimas, lembra das suas enzimas aqui? Elas funcionam em pH ótimo. Ou sim, as suas enzimas, elas só funcionam porque elas estão no pH correto. Então, qual é o problema? Vamos pensar a questão COVID. Um paciente que tenha uma diminuição de respiração, de troca de gases, altera o pH sanguíneo. O pH sanguíneo altera a ação das enzimas. O seu metabolismo muda, depende das suas enzimas. Ou seja, no final, o seu metabolismo mudou. Muita gente está indo na farmácia dizendo, meu cabelo pós-COVID caiu. Eu ganhei peso, ou eu perdi peso, minha unha ficou alterada. Por quê? Porque tudo isso depende das suas enzimas e depende de um pH para funcionar. O que vai acontecer vai ser o seguinte, né? Vamos ver aqui. Mando, Rodrigo, mando sim tudo. As lozinhas a gente manda também no WhatsApp para vocês, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você olha desse lado da equação, quem cuida desse lado aqui é o pulmão. Quem cuida desse lado do seu pH sanguíneo é o rim. Então, vamos juntar as ideias covid. O covid, o vírus, ataca o pulmão, certo? Diminui a capacidade pulmonar. Quem vai pagar conta quando você diminui o problema, você tem um problema pulmonar, é o rim. certo? Isso daqui a gente chama de deslocamento de equilíbrio. Então, olha o que acontece. Um paciente com problema no covid, normalmente ele tem falência renal ou ele tem um problema renal. Quem é farmacêutico do hospital viu que eles estão fazendo diálise nas lutentes. Por que que eu tenho que dialisar um paciente? Por que que o rim começa a dar problema? Por quê? Pra manter as suas enzimas funcionando, pra manter o seu metabolismo funcionando, você precisa de um pH 7.4 no sangue. Quem controla esse pH 7.4 é o pulmão e o rim. 50% é o pulmão, 50% é o rim. Se o pulmão não tá fazendo a parte dele, sobra pra quem? Pro rim. Só que quando o paciente vai internado, o que que eu dou? Um monte de medicamento pra ele que vai ter que ser excretado por onde? Pelo rim. Então imagina qual é a complicação de uma sedação na UTI. O paciente vai ter que ser sedado com medicamentos de excreção renal. se eu não ajudar o rim desse paciente ele vai perder o rim que é uma das complicações do COVID. O programa começou no pulmão e atacou o rim. Aí vocês devem estar pensando a louca não falou do estômago ainda e ela começou falando do estômago. O que acontece é que o estômago ele entra nessa brincadeira. por que que o estômago entra nessa brincadeira? Vocês já ouviram falar ou já viram falar assim pacientes diabéticos vomitam ou os loucos que vão fazer atividade física em jejum crossfit vomita ou eu passei por um estresse muito grande e vomitei né por que que isso acontece? pelo seguinte quando você tem sistema nervoso central ele tem um migo seu louco que é o sistema nervoso autônomo os dois se conversam se você não conseguir se o pulmão e o rim não dão conta de controlar o pH e o paciente faz aqui tá o sangue dele que é um vaso vou rever todas essas informações eu só tô construindo no raciocínio aqui tá o sangue se o paciente entrar em acidose seja ela metabólica ou respiratória sobra ácido quem é o ácido no sangue o ácido no sangue é o H mais se você entrar em acidose se você ficar muito ácido se o seu sangue ficar muito ácido suas enzimas não vão funcionar seu metabolismo vai parar você vai morrer então quando a gente entra em acidose vem uma informação pro sistema nervoso central qual é a informação estamos ficando muito ácido o sistema nervoso central vai falar assim pulmão vamos funcionar aí o pulmão fala assim não dá tô ruim aí ele fala rim vamos funcionar o rim fala não dá não dá tô ruim tô ruim até com o cachorro né Lucas hoje a gente tem sinfonia então olha o que acontece entrei na acidose não me importa gente acidose metabólica ou respiratória se você fica ácido suas enzimas não funcionam se as suas enzimas não funcionarem você morre o sistema nervoso central o sistema nervoso central fala assim nós vamos morrer pulmão funciona o pulmão fala covid não dá sistema nervoso central fala assim rim funciona vai querido tô com corticoide tô com sedação tô tendo que excretar antibiótico não vai dar o sistema nervoso central fala assim migo sistema nervoso autônomo ativa as suas bombas de prótons ativa as suas bombas de prótons puxa todo ácido que você puder do sangue e vomita promove o vômito é aí que o estômago entra ajudando você a controlar o seu pH por isso que pacientes diabéticos descompensados que entram em acidose metabólica vomitam porque o seu paciente diabético ele faz assim começa a aumentar ácido aumenta ácido aumenta ácido o pulmão fala vamos começar a respirar mas eu já sou idoso então meu diafragma já não é muito bom aí ele fala não dou conta o rim fala assim deixa que eu excreto a urina arde começa a fazer cálculo renal aí fala não vou dar conta gente aí ele fala sistema nervoso central me ajuda sistema nervoso central liga o sistema nervoso autônomo o estômago puxa o ácido e o seu paciente vomita entende então pulmão rim e estômago são ligados então vamos imaginar se seu pulmão para o segundo órgão é o rim o terceiro é o estômago entendam que o sistema nervoso central está lá loucamente tentando arrumar porque é tão difícil tratar um paciente com o vídeo porque a gente intuba na hora que eu intubo que eu coloco ele sedado quem eu desliguei o sistema nervoso central e aí o paciente vai fazer acidose e alcalose se não tem um excelente fisioterapeuta para controlar isso versus pulmão o paciente morre aí você fala professora mas o covid ele perde capacidade pulmonar sim e aí o que vai acontecer começam os outros órgãos a falir entendem porque intubar é tão sério né porque que eu perder o estômago nessa brincadeira é tão sério porque que seu paciente não pode ficar tomando protetor gástrico imagina um omeprazolzinho nessa brincadeira o omeprazol ele inibe bombas de próton você perde o estômago você não faz mais ele entrar no jogo é como se você tivesse um atacante num jogo de futebol certo e você simplesmente pusesse ele no banco o time tá todo lá e seu atacante não vai jogar porque você usou um inibidor de bomba de prótons entendem como isso piora a situação aí você fala professora por que que os idosos foram alvo covid porque o nosso envelhecimento começa por onde pelo estômago envelhecer pelo estômago significa sobrecarregar pulmão e rim se o seu estômago não te ajuda mais a controlar o seu ph sanguíneo sobrou vamos pôr pro balcão né todo mundo você tem três balconistas três farmacêuticos três balconistas tá um balconista resolve ficar no celular e não atender o que automaticamente vai acontecer sobrecarregar os outros dois se dois balconistas resolverem não atender vai sobrecarregar um e se os três resolverem não atender fecha farmácia entendem como nada no nosso organismo é lindo isso nada no nosso organismo é desconexo nada todo mundo depende de todo mundo se um começa a trabalhar mal os outros vão trabalhando pulmão o fato de eu envelhecer pelo estômago significa que eu vou sobrecarregar o pulmão vou sobrecarregar o rim então imagina um paciente mais idoso pega covid já não tinha o estômago agora não tem o pulmão coitado do rim passa a ser um paciente dialítico entende ah e e se eu fizer alcalose metabólica na alcalose o estômago não puxa o ácido deixa o ácido no sangue para isso funcionar entende então olha como é sério o nosso envelhecimento começar pelo estômago como se eu não prestar atenção no que um idoso come ele vai sofrer muito mais o envelhecimento pelo estômago então a primeira coisa que a gente viu qual é a primeira complicação a primeira complicação é o ph sanguíneo o a sobrecarga pulmonar e renal em pacientes idosos lembra você não contar mais com estômago significa que automaticamente pulmão e rim quem daí já teve paciente que falou assim olha eu tinha um problema eu nunca eu não tive mais asma eu tive asma na infância eu tive rinite na infância tempo tá ajudando pra caramba também eu tive rinite e asma na infância e agora eu tô com 60 anos eu tô tendo problema respiratório de novo aí você fala é vai ter mesmo por quê? porque você começou a envelhecer e esses problemas começam a aparecer a segunda coisa tá relacionado a nutrição que é isso que a gente vai indicar as vitaminas mais assertivas no idoso o que que acontece o seu estômago ele é o principal órgão de digestão de proteínas tá esse fato de digerir proteína significa que você vai precisar de aminoácidos tudo bem olha o que acontece quando você envelhece pelo estômago eu vou voltar nesse slide mas eu vou abrir um outro então o fato da redução de digestão e absorção de aminoácidos que é tão significativo tá o que que vai acontecer com essa redução de digestão e absorção de aminoácidos primeira coisa não faz músculo mas fala tudo bem não tem problema porque o idoso né ele não vai ah não vai usar tanto assim gente sem músculo você aumenta o risco de fraturas você aumenta o risco de fraturas porque você não tem um músculo para proteger você aumenta o risco de quedas você aumenta as mialgias o que que são mialgias são dores musculares porque o músculo vai perdendo densidade óssea eu tenho falado muito nas aulas de injetáveis o seguinte quando você aplica o injetável num num tentar fazer um desenho maravilhoso aqui de músculo isso aqui é um músculo bem denso tá quando eu venho aqui e aplico o injetável num músculo denso o injetável vai fazer isso ó ele vai fazer um halo só que ele vai ficar restrito nesse halo porque o músculo é denso né então ele fica ali e dali ele já absorve então se eu vou ver a área de lesão no músculo é muito pequeno não ocorre extravasamento se eu pegar um paciente idoso e o músculo dele tá assim ó é um músculo mais flácido menos denso tá vendo as fibras musculares mais espaçadas se eu vier aqui aplicar um injetável nesse músculo o halo vai fazer isso aqui ó vai ocorrer o que a gente chama de extravasamento do medicamento então você aplica forma aquele halo fica vermelho gera uma reação inflamatória porque o músculo não é denso isso acontece em idoso e em bariátrico também porque a gente foi lá e tirou uma parte ou reduziu a absorção de aminoácidos também então essa característica de um músculo de baixa densidade faz com que eu tenha muitos problemas musculares e aí que a gente faz o idoso começa a usar muito é como a gente fala muito anti-inflamatório né que aumenta a acidez enfim vai gerando problema em cima de problema não faz músculo significa redução redução da densidade de diafragma e coração então o seu diafragma que é um músculo muito denso começa a ter uma diminuição o seu músculo cardíaco que era denso e tinha força de contração começa a diminuir isso é o processo de envelhecimento e a gente perde 10% disso de uma vez então o fato de não fazer músculo já é uma coisa muito séria pra nós né e aí você volta poxa professora então se a densidade diafragmal diminui e ainda esse paciente se expõe a um vírus que tem essa capacidade vai dar muito problema sim vai dar muito problema por isso eles foram órgão alvo terceira coisa do fato de eu não ter é absorção não forma anticorpos né eu tenho uma diminuição por isso que agora a gente tá vendo aí vamos usar terceira dose será que nós vamos precisar usar terceira dose em todo mundo somente nos pacientes mais idosos como que a gente vai fazer e é lógico porque quanto mais a gente não vacina idoso né lembra que você vacina a primeira infância que você tem até um calendário vacinal porque crianças fazem muito mais anticorpos do que adultos e o idoso muito menos que a criança muito menos que o adulto porque ele não tem essa absorção de aminoácidos quarta coisa do nosso processo de envelhecimento com não absorção de aminoácidos lembrem os nossos neurotransmissores então vamos lá adrenalina acetilcolina serotonina que vem de triptofano triptofano é um aminoácido todos os nossos neurotransmissores são derivados de aminoácidos ou seja há uma redução de neurotransmissores a redução de neurotransmissores leva a alteração de humor você repara isso conforme a gente vai envelhecendo a gente vai dizendo assim ah hoje eu já não ligo mais como é que você não liga você não tem nem capacidade de ligar ah meu vô ou minha avó dorme mais sente mais cansaço mental não consegue resolver tanto as coisas fica mais lento a gente fica mais seletivo a gente resolve melhor as coisas não é que a gente fica ruim não a gente fica melhor mas mais lento por quê? porque não tem esses neurotransmissores há uma redução há uma alteração de humor de padrão de sono porque os neurotransmissores não são feitos então tudo isso porque você envelheceu o seu estômago entende? e você diminuiu então olha a necessidade que a gente tem de suplementar quem acha que o whey protein que a gente fala que os suplementos à base de aminoácidos foram feitos para os caras ficarem fortinhos na academia está errado a Nestlé desenvolveu esses suplementos de proteína para suplementar a geriatria idoso por quê? porque a gente não tem capacidade de absorção porque nosso estômago diminuiu e diminuiu o pH aí você fala ah, mas então professor é só dar aminoácidos não porque a gente assassina a bioquímica num ponto qual é o ponto? a coisa mais difícil de você quebrar é isso uma ligação carbono-carbono é a coisa mais lembra gente que diamante carvão é feito de carbono todas as nossas biomoléculas sem exceção carboidrato lipídio proteína ácido nucleico são feitas de ligação orgânica são feitas de ligação carbono-carbono essa ligação carbono-carbono é muito estável e aí a gente achou só com hoje as pessoas estudando envelhecimento a gente achava realmente que uma enzima vinha aqui bonita sozinha e quebrava essa ligação você acha menos não né ingenuidade nossa as enzimas elas não conseguem quando elas vêm um carboidrato né carbono-carbono ligado ela não consegue quebrar ou modificar essa ligação então olha que louco por que que todo o alimento passa pelo estômago por que que a gente não absorve outros alimentos né por outras vias né por que que todos os alimentos passam pelo estômago e depois eles são digeridos porque por exemplo maltose sacarose os dissacarídeos mesmo as proteínas os peptídeos os lipídios eles só vão ser digeridos no duodeno que é depois de estômago por que gente todos os nossos nutrientes precisam passar por choque ácido esse choque ácido desestabiliza essa ligação e prepara o nutriente para digestão qual é a coisa que o idoso mais reclama que ele come e fica empachado que ele não consegue fazer digestão por que que ele tem má digestão porque ele teve uma redução da quantidade de ácido clorídrico no estômago e aí o que que vai acontecer se você insiste em diminuir esse ácido clorídrico o que que vai acontecer você vai ter ainda mais problema então quando eu vejo um idoso tomando protetor gástrico tomando antiácido falo Jesus ele está piorando o processo de envelhecimento dele e todo o processo de envelhecimento ele começa com o estômago e aí você vê como a gente não ajuda né a gente piora o processo de envelhecimento desse idoso aí ele usa antiácido ele não vai fazer digestão de carboidrato aí ele vai ter gases porque as bactérias do intestino dele vão flatular aquele carboidrato que chegou aí ele vai ter mais gases aí ele vai começar a ter uma lentidão de digestão tudo isso porque ele insiste em comer ele não né gente a gente tem que entender se a gente não não mudar o tipo de alimentação e continuar se alimentando como se tivesse 15 anos a gente desenvolve síndromes metabólicas ou mesmo síndromes alimentares bem essa é uma característica bem significativa tudo bem entenderam gente ou seja mesmo que você comer mesmo que o seu idoso vá lá e fale assim ah não mas eu como muito bem eu me alimento muito bem não precisa de vitamina eu estou dando as vitaminas para ele de uma forma que ele consiga absorver de forma melhor então o quinto sinal é uma desnutrição devido a uma má digestão então isso é uma característica deles não Luiz então menos pior né vamos pensar numa indicação de balcão é menos pior você dar do peridona promoprida por curto tempo o problema é que ele vai ficar viciado ele vai ficar usando isso né e aí você vai ter um problema que a longo prazo a mobilidade não tem problema de mobilidade tá ele tem um problema de produção de ácido clorítrico se você usa esses medicamentos a longo prazo você vai ter uma diminuição de mobilidade você criou um outro problema é esse tipo de medicação eu chamo de medicação muleta é pode ser usada lógico a gente indica né mas ela tem que ser usada por pouco tempo e tem que entender por que você está tendo um problema digestório por causa de um processo de envelhecimento entendeu então vamos lá usar umas três semanas é usar por trinta dias ok mas ficar fazendo dessa medicação uso constante sem acertar nutrição você vai gerar um problema lá pra frente que é o que a gente vê hoje hipertensão diabetes dislipidemia são processos de envelhecimento que aconteceram porque ninguém foi lá e nutriu de forma correta esse idoso então é lógico se falta enzima pra digerir lipídio o lipídio fica no fígado entendeu toda síndrome metabólica quem estuda longevidade hoje tá chamando de síndrome alimentar porque é o seu alimento que gerou a síndrome não foi o fato de você eu sou diabético você é diabético porque você comeu de forma errada carboidrato depois que você envelheceu entendeu e principalmente o farmacêutico ele tem que se modernizar em relação a longevidade em relação às indicações porque a tendência é justamente daqui a pouco por força de consenso médico essas medicações diminuir a venda e a gente precisa vender né gente a gente precisa se modernizar ao invés de eu vender lá metformina glicazida 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 eu vou ter que vender um nutriente que seja mais que metabolize mais rápido o carboidrato tudo bem dúvidas até aqui que eu precisava dessa parte fisiológica aí pra gente passar pra frente sem dúvidas pessoas sem dúvidas ou seja quanto mais gente começar a estudar a longevidade mais as pessoas vão perceber que os medicamentos tradicionais não são úteis diga Luiz Oi Verônica Oi Luiz tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem mas olha só a gente tem junto com na prescrição do paciente polifarmácia tá sempre lá o protetor gástrico e é difícil da gente tirar esse protetor uma vez que o próprio paciente relata que ele tem realmente desconforto que ele não consegue fazer uso de toda a medicação sem esse protetor e aí agora você falou que a gente vai ter problema com isso porque você inibe lá as bombas de proto e aí você vai mexer nesse pH o que a gente faz? Por exemplo minha mãe você está falando eu estou vendo a minha mãe minha mãe não fica sem plantoprasão de jeito nenhum eu brigo quer hidróxido de alumínio porque tem refluxo porque sente aquela queimação na boca que sobe o ácido sobe a ácido do clorídrico e aí é difícil é muito difícil imaginar o que eu vou fazer por esses pacientes pela minha mãe não conseguindo chegar à conclusão é Luiz primeiro assim quanto mais gente começar a estudar longevidade porque isso se você for parar para pensar o estudo final ele foi publicado em 2005 que assim eles chegaram porque tinha muita briga envelhece assim envelhece lá então em 2005 você falou não gente de 10 a 30 é estômago não tem o que vocês negociarem então primeiro que foi em 2005 segundo que nós mesmo imagina a própria farmácia indicou o protetor gástrico nós mesmos então é difícil eu falo que farmacêutico às vezes é muito cara de pau mas eu falo que a gente é muito cara de pau porque a gente põe o negócio para vender fala para todo mundo que é a décima maravilha do mundo as pessoas estão usando isso há mais de 20 anos e agora eu vou ter que virar olhar eu fico imaginando o propagandista o farmacêutico que vai virar para o médico e falar assim então olha querido a gente errou agora você não vai prescrever isso tem uma dificuldade Luiz que é muito grande porque são coisas que nós falamos coisas que nós chegamos para o médico e a gente falou para ele olha você tem que se você tiver um paciente polifarmácia obrigatoriamente você tem que dar o protetor gás e agora eu vou falar não desculpa você não vai mais fazer então primeira coisa são tratamentos que dão errado geram processos contra a indústria farmacêutica você imagina o tanto de processo que a indústria está correndo o risco de levar se realmente nós assumimos que nós precipitamos doenças em pacientes idosos primeira coisa é uma questão legal de processo né que vão começar a falar que farmacêutica ao invés de fazer bem para a saúde faz mal gente minha farmácia é de bairro então tem carro de som mandioquê tem tudo que você imaginar no centro tem tudo isso também então a gente está com um problema disso assumir os próprios isso porque vamos imaginar casos os farmacêuticos gritantes quando deu o problema do Vioxx né lembra do Vioxx que ele era inibidor de coxis 2 e aí ele causou problema a empresa a Merck teve que pagar a indenização para todos os pacientes que morreram entende e agora você imagina o tanto de protetor gás que a gente vende então primeiro não vamos esperar uma retratação pública nossa não vai existir nós admitimos que protetores gástricos precipitam o processo de envelhecimento e geram outras patologias não vamos fazer isso né vou te falar o que você pode fazer com a sua mãe esse bem santo de casa não faz milagre eu demorei muitos e muitos anos para tirar algum tipo de medicamento eu demorei quase cinco anos para convencer o geriatra dela e ele falar para ela que talvez talvez que ela precisava mudar a alimentação e não ficar tomando estatina por exemplo então é muito difícil a gente mudar uma clínica que nós mesmos instauramos primeiro é quase impossível você tirar um protetor gástrico por quê? porque existe uma coisa chamada rebote ácido como a gente para as bombas de prótons principalmente pantoprazol quanto mais moderno o medicamento mais eficiente ele é então qual é a diferença entre um omeprazol e um exomeprazol agora né ou um pantoprazol o restitui né que é magnésico de dia e março restitui é pantoprazol magnésico né magnésio é magnésio gente é o cofator da bomba de prótons olha que loucura eu tô usando o cofator pra inibir a bomba de prótons então é assim ele para realmente 99% da bomba se você tira da sua mãe ela vai te xingar por quê? a partir do momento que o medicamento sai a bomba de prótons é ativada e todo aquele ácido que veio de sinalização é puxado de uma vez pro estômago eu brinco com os pacientes que parece que abre a porta do inferno e queima é verdade porque você tem o rebote ácido entende? então o que que a gente faz? a gente tem que utilizar aí estratégias pra inibir ou você substitui se ela é da alopatia e ela não acredita em fitoterapia você vai substituir o protetor gástrico por sucralfato ou sucralfilme que são eles vão formar um filme protetor eles não interferem com as bombas de prótons e eles vão conseguir fazer isso qual é o problema? você só pode usar sucralfato ou sucralfilme por três meses porque depois eles impedem a absorção de vitamina A E, D e K todas as vitaminas lipossolúveis deixam de ser absorvidas então é uma tentativa de troca aí pra você conseguir alterar o protetor o segundo se ela for de se ela for da da fitoterapia aqui né como eu sou fitoterapeuta e tal a gente troca Oi? Espera, Santa? Não, a espinheira Santa é quando você já tem gastrite ela é anti-inflamatória aqui você vai precisar usar uma planta vou colocar no chat ela chama nem nem de cago uma sativa é ela é alfafa só não põe alfafa porque sua mãe não toma tá? Ela vai falar assim, você tá achando o que? Que vai me dar alfafa né? Eu vou tomar o que que a gente fez? Isso daqui eu fui aprender lá com os veterinários veterinário tem muito é muito louco gente, a gente vender protetor gás com o veterinário né, cara os animais eles são carnívoros estritos eles param de absorver usam usa, usa e a gente ainda fala que é bom cara pH do estômago de um cachorro e de um gato eles só precisam se eles tomarem corticoide corticoide aí você tem que vender tá? Porque corticoide acaba com o estômago de cachorro e gato mas eles são carnívoros estritos então se eles não absorverem carboidrato eles desnutrem desculpa proteína rapidinho mas tudo bem é outra história a mendicago sativa é a história da celulose é alfafa ela vai fazer uma proteção do estômago e quanto mais ácido o estômago tiver mais proteção ela faz ela vai formar tipo uma sabe quando você pega uma calda de açúcar celulose é açúcar você faz uma calda no fogo que o açúcar derrete e fica aquela aquela película você vai fazer isso com celulose entende? e aí você consegue retirando não dá pra parar também de uma vez então você tem que comprar cápsula mandar fazer é extrato seco é barato você pede pra fazer na farmácia de manipulação e aí você vai trocando um dia alfafa um dia omeprazol um dia pantoprazol até que você consiga convencer ela a tomar dois dias seguidos tá o paciente que a gente demorou mais pra tirar foi um advogado que ele tomava pantoprazol duas vezes ao dia sei lá porque a segunda durante 25 anos ele começou a comer prazol depois ele passou pra pantoprazol fazia 25 anos que ele tomava pra ele conseguir ficar sem foram seis meses e ele precisou tomar duas cápsulas de alfafa por dia pra conseguir fazer o desmame do pantoprazol porque gente é dificílimo por causa do rebote ácido ficou sem vai ter rebote vai queimar vai sentir queimação é a coisa mais difícil da gente tirar isso beleza mas a dica foi boa valeu obrigado nada eu entendo é bem complicado a gente salva pessoas próximas o nosso paciente de balcão ele já vem com essa ideia o que eu tenho tentado fazer aqui é aquela alopatia então eles não aceitam a fitoterapia de jeito nenhum alguns eu já comecei a conversar outros não é substituir por sucralfato que pelo menos não interfere com as bombas de prótons ao invés de usar hidróxidos ao invés de usar isso usar a bromoprida domperidona pelo menos para que aquilo altere a digestão e tentar usar algumas estratégias de vitamina o ciclo de B12 uma coisa que é muito importante que o idoso usa é complexo B sublingual assim para toda vez sabe pelo menos um mês toma um mês toma outro por quê? porque o estômago não absorve mais complexo B e o complexo B é o NAD e o FAD então fica sem energia nenhuma porque ele não consegue nem fazer energia entendeu? e a famotidina que ela tem um outro ela não bloqueia a bomba de prótons ela age em estamina será que ela é um protetor gástrico de melhor escolha? então você pode ir trocando por eles mas na verdade você vai ter um problema de gastrina que é o hormônio que gera a liberação de ácido clorídrico se você usar a famotidina tá entendeu? então assim se você achar que tá muito difícil pra retirar você muda o tipo de protetor primeiro ou sucrafato ou famotidina e tal e vai tentando mudar o tipo pra que não fique só aquilo até você conseguir fazer com que ela não use mais o ortopedista usa muito a famotidina naquelas formulações de tenoxicam é é que o coitado do ortopedista também a gente não tem o que fazer com ele não tem porque ele só prescreve ele só prescreve o inflamatório ou ele dá protetor ou ele vai ter úlcera porque aí sim os anti-inflamatórios causam diminuição de produção de muco aí você não tem o que fazer um paciente reumático que vai usar lá corticortem não tem meloxicam e tal não tem o que fazer tá bom aqui a complicação é a venda de três caixas com preço mais acessível entendi Zé entendi é a gente tá tentando brigar com essa questão aí e vai aí alguns tempos por isso que eu falei pro Luiz aqui que a gente salva próximos né também entender que vai mudar né quanto que me dá de lucro a vitamina quanto me dá de lucro o meprasol porque com as empresas retirando os descontos isso daí também vai tentar diminuir gente eu tô dando aula hoje mas eu acho que ainda vai uns dez anos pra gente chegar a essa realidade porque a gente vai precisar primeiro mudar a mentalidade do clínico pra que isso seja expressivo dentro de uma farmácia né é eu falo que também farmacêutico não é muito bonzinho tá Marcio vamos salvar quem dá vamos salvar quem dá mas ó tem reduzido bastante a procura do omefrazol depois o omefrazol causa câncer de estômago é o alzheimer o alzheimer por causa da história dos neurotransmissores quando começou a ser divulgado na mídia que causa alzheimer ou que tem alteração tem diminuído bastante eu fiquei surpresa eu fiz um levantamento há cinco meses atrás eu tava vendendo em média né 20 caixas mais ou menos por mês o mês retrasado eu vendi acho que caiu já pela metade 10 caixas eu não já não tinha um público muito grande e agora tá diminuindo bastante e as pessoas tão vindo mais pra indicação do que a prestação o próprio cliente ele falou não omefrazol faz mal né eu tô vendo assim e aqui principalmente pós-covid porque a gente complicou demais o paciente idoso né se ele já tivesse tomando omefrazol e tal pós-covid eu vi uma mudança de prescrição então tem algumas coisas os clínicos ainda os geriatras ainda continuam né mas eu vejo mais que é o paciente que pede e pacientes mais novos do que os pacientes mais velhos ele já tem essa intenção aí né e uma outra coisa que eu acho que vocês sentiram é o tipo de influencer que eles começaram a usar por exemplo o ratinho começar a falar do forte virou mudou a posologia né gente o pessoal tem procurado mais vitamina tal porque conseguiram chegar no agora é o rapaz do ovo e ele para na porta da farmácia vamos ouvir o preço se tá bom o preço do ovo se não tá inflacionado eu acho que é 10 reais a brisa tá bom ainda o preço ai não posso acreditar nessa aula tá tendo tudo hein tem tudo eu não venho pra farmácia por causa disso mas o problema do barulho e ai quem tem farmácia sabe né porque ele para aqui na frente ai os clientes saem da farmácia compram ovos e voltam e ainda pede pra você posso pôr no balcão é de é surreal o Verônica pouco tempo atrás veio uma matéria no Fantástico que eles demonizaram as vitaminas né que foram identificaram que a gente ganha comissão que o balcão ganha comissão e ai fiquei pensando e falei cara mas a Fátima Bernardes no encontro no programa do dia seguinte ela tem uma chamada gigante falando sobre uma vitamina o ratinho faz da forte virou e o farmacêutico não pode ganhar comissão vendendo uma vitamina qual é o problema né é é é uma coisa assim surreal né é complicadíssimo isso eu acho que daqui a algum tempo muda né mas enfim e eles e já diminuiu muito né é porque eu acho que a pessoa que quis fazer a matéria ela tava pensando numa farmácia de 20 anos atrás onde realmente a gente indicava medicamento e ganhava comissão no PO né hoje a gente indica e ganha comissão e vitamina tá muito melhor né gente com certeza aí mas engraçado que ninguém falou nada das três dipironas com desconto pois é aí não mexe na dipirona e o simelide leve três também não mexe nesse negócio leve três e pague um né é só pra te contrair que a Angélica tá aqui escutando Angélica e o pessoal vai dar risada tá todo mundo discutindo se vai ter a greve dos caminhoneiros se não vai né se os caminhoneiros vão passar e o entregador da distribuidora chegou ontem gente eu ria que eu sentei pra dar risada quem vai parar sou eu eu vou parar minha Fiorino vou deixar todas as farmácias aqui da região sem Viagra sem pílula do dia seguinte sem teste de gravidez eu quero ver se o Brasil não muda muda vou deixar todo mundo aqui ó danado eu falei olha você com a Fiorino vai dar mais impacto do que com o Caminho não é vocês concordam não concordam com certeza sem Tadalafila sem Sudenafila sem pílula dia seguinte não dá pra ficar né não é ele falou depois do feriado eu vou parar minha Fiorino vocês vão ver ele falou eu vou parar Fiorino e não vai ter quem ele falou assim eu mudo o Brasil eu peço impeachment na hora você vai ver se o distribuidor parar que pessoa empreendedora né ele falou é verdade é gente não nem vou fazer intervalo porque eu já precisei sair e voltar só vou dois segundos vou pegar água Angélica esqueci só um segundo gente pessoal me perdi aqui foi intervalo agora tá dando intervalo não Angélica a Verônica parou só pra pegar água e já volta ela falou um segundo ah tá obrigada e já tem um lapizinho pra gente a ver Pronto, se não não tomou água, eu vou ficar aqui sem água. Beleza. Então, o sinal de envelhecimento primário, ele começa pelo estômago. Então, primeiro ponto, por que das vitaminas? Diga, Luciano. Luciano levantou a mão. Está ouvindo, professora? Estou sim, pode falar. Bom dia. Bom dia. É uma pergunta, tudo ótimo. Uma pergunta básica, né? Por que tantas contradições em se tratando de ciência e todos os profissionais da área da saúde? No seu aspecto, como você analisa essa questão? Bom, primeiro é assim. A gente tem, quando você vai fazer ovo? Eu vou dar o exemplo do ovo. Ovo causa colesterol, ovo não causa colesterol. Ovo rico em proteína, coma ovo. Não, agora não come mais. Todos os estudos, eles demandam tempo. Por exemplo, do envelhecimento foi um que demorou muito tempo para alguém chegar e falar assim, olha, funciona assim. Por quê? Porque eu tive um estudo de 30 anos e eu olhei populações de 30 anos. Então, primeiro, que estudos demoram, né? Segundo, os nossos genes, hoje a gente conhece uma coisa chamada epigenética. Epi vem de epidemiologia, ou seja, nem todo mundo expressa os genes de forma igual. E a gente não tinha material suficiente para estudar isso, né? Então, tinha uma questão de técnica de laboratório mesmo, até eu conseguir estudar de forma coerente. E as coisas vão mudando. Então, realmente, você vai tendo alterações. Pode ser que daqui 5 ou 6 anos, alguém vire e fale assim, não, acho que não é significativo esse envelhecimento. Era significativo porque a gente tinha outra estrutura, outra coisa. Então, realmente vai gerar uma certa... É mutável, né? Não é uma coisa estática. A ciência não é estática. Ela sempre vai ter alteração. O que eu vejo muito é interesse. Eu tenho interesse em determinadas coisas... Então, o que que acontece? Existem interesses que você faça determinada coisa e não faça outra coisa. Então, a gente sempre vai ter essa questão. Existe a questão econômica? Existe a questão econômica, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Hoje, a gente pode ter uma... Por isso que eu falo que a gente tem que se atualizar. Por quê? Porque a hora que isso chegar no geriatra e o geriatra virar e falar, não, eu não vou mais prescrever estatina, metformina e ometrazol. Nós vamos vender o quê? Vai ter que ter uma mudança aí. Imagina que a gente ainda está bem, né? Nutricionista está ficando louco, gente. Se você abrir um negócio ali, cada hora a gente tem que comer uma coisa e fazer um negócio, né? Porque ninguém estudava. E essa é a questão também. Como a farmácia chegou primeiro, nós somos da saúde e nós somos a primeira profissão, né? Então, se você pensar, historicamente, primeiro as pessoas tomavam medicamento, depois elas fizeram cirurgia. Então, o farmacêutico, ele antecede a clínica médica, né? E aí, todo mundo tomava alguma coisa e já existia essa prática. A gente não está falando de hoje, a gente está falando de milênios. Vai ter que se atualizar. É bem colocado isso. Obrigada. Obrigada. Mas vai mudar ainda muita coisa. Porque agora a gente está vendo essa questão do que a gente vai estudar, de como vai fazer, né? De como... A gente sai da era que brinca de centro, de A a Z. Quando eu cresci vestibular, eu lembro que eu fui no médico, ele falou assim, não, você está cansada? Você toma uma vitamina de A a Z? Né? E aí, depois, agora a gente está na era das vitaminas focadas. Porque a gente também melhorou isso tudo sobre isso. Mas tem interesse, sim. O mundo não é tão perfeito assim, né? Toda vez que alguém critica, eu vir e falo assim, gente, vocês têm que lembrar que nós somos muito pais que vende de pirona. Né? Então, é só isso aí. Obrigado, professora. De nada. Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar do paciente mais idoso é o estômago. O segundo ponto é isso aqui, gente. É o fato da nossa capacidade antioxidante. Que é da gente respirar. Toda vez que você respira, você gera o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio nos tornam mais velhos. Antes dos 25 anos, essa é a nossa figura, gente. É assim, né? Ou seja, vem o estresse oxidativo e a gente consegue lidar com ele. Isso aqui é a gente após os 25 anos. Eu não consigo lidar com o meu estresse oxidativo. Justamente porque eu não tenho uma capacidade antioxidante tão boa. Daí que vem, até foi a Amanda que colocou sobre a vitamina C. Porque se eu bato nessa tecla, que é, olha, eu quero ajudar alguém. Mas eu não tenho a menor ideia de qual vitamina dá, de qual suplemento dá, o que fazer. Falo, gente, vamos pensar assim. Segundo, se você aumentar a quantidade de ácido no estômago, né? Quantidade de ácido no estômago, de um paciente que já é idoso, você já tá fazendo um bem. Segundo, a vitamina de via oral, porque existe a vitamina E e a vitamina D, que são extremamente antioxidantes. Mas são vitaminas D, que por via oral tem baixa biodisponibilidade, bem? Se você quiser acertar, eu falo, começa pela vitamina C, bem? A gente tá sendo patrocinado, tá, né, pela Mix Nutri. Mas a gente tem uma questão de quantidade, né? Aqui, eles colocaram no Imunoforce, que é uma vitamina C, uma quantidade de 500 miligramas. Eles pedem pra você usar duas cápsulas ou uma cápsula. A diferença é a lipossomada, ou você vai ter uma forma biodisponível melhor pro seu cliente, tá? Se você prescrever da forma efervescente de vitamina C, a forma efervescente você pode usar de manhã ou na hora do almoço. Por quê? Porque ela já tá mais disponível. Cuidado, porque quando você pergunta como seu paciente usa vitamina C, ele pega o Tabete efervescente e coloca no copo. Tem os apressados que não esperam e tomam, e ainda não tá terminado. Tem os que deixam lá duas horas tomando luz e oxidando e também não vai resolver. Então, terminou de efervescer, toma, acabou. Pode ser de manhã ou após almoço. Quando você dá em cápsula, que é o caso do Imunoforce, eu sempre coloco com alimento. Por quê? Porque eu vou enganar o estômago do cliente. Se você der ele junto com o alimento, como é vitamina, o estômago entende que tem vitamina e vai absorvendo aquilo. Então, uma forma de você usar as vitaminas mais eficiente é junto com as refeições. A refeição maior normalmente é na hora do almoço. Então, se programa para a hora do almoço tomar a vitamina. Então, sempre que é cápsula, eu acho que vale a pena usar a alimentação junto. Uma das coisas que mais aconteceram com relação ao COVID e por que a gente usou vitamina C e zinco. O zinco, ele é o cofator de exocitose. Vamos colocar uma lozinha aqui que cabe uma lozinha. O que acontece? Por que o zinco apareceu junto com essa vitamina C? Então, zinco, ele tem a função de cofator. Lembram que é cofator? O cofator é um nutriente que vai se ligar a uma determinada enzima e fazer com que essa enzima trabalhe mais e melhor. Então, o zinco é um cofator. Toda vez que a gente tem uma célula, as células são formadas por uma bicamada fosfolipídica. Essa bicamada fosfolipídica, para ela ser formada, ela é estabilizada em zinco. O zinco, ele ajuda no que a gente chama de estabilidade de membrana. Então, as enzimas que são formadoras de membrana, de vesícula. Então, você está aqui, os seus anticorpos. Vamos imaginar que isso aqui é um linfócito B. Linfócito B é produtor de anticorpos. Você tem o anticorpo, e o anticorpo ele é produzido dentro da célula, dentro do plasmócito. O plasmócito, ele faz uma vesícula e ele produz o anticorpo aqui. Para esse anticorpo ser liberado, para ele sair daqui e ser liberado, é um processo que a gente chama de exocitose. Quem ajuda no processo de exocitose são enzimas que vão fazer o acoplamento da vesícula e a liberação desse cofator. Quem vai estabilizar é o zinco. Então, você melhora a resposta imunológica. Como? A vitamina C. Diminui o estresse oxidativo, ela é um excelente antioxidante. E o zinco ajuda na exocitose de anticorpos. Eu tomei, falei para todo mundo tomar. Tomou vacina? E aí eu fiz uma baita imunidade. Tomou vacina? Toma 10 dias de vitamina C com zinco. Por quê? Isso vai ajudar o seu sistema imunológico a liberar os anticorpos que ele está produzindo. Entendem? Ah, mas então, essa é a diferença. Não sei se eu estou vendendo o meu peixe bem. Porque, olha, uma coisa é falar, toma um suplemento de A a Z. E aí você vai vendo o que o seu corpo vai precisar. Isso é um outro momento. Isso é um momento diferente. Agora, você fala, olha, o vitamina C e o zinco, ele funciona nesse sentido. Entende? Ele ajuda para esse determinada função. Você tem muito mais resposta nisso. Ah, quando eu vou usar? Ah, eu vou usar quando eu tomei vacina. Por exemplo. Por quê? Porque meu sistema imunológico está sendo ativado. Ele vai conseguir fazer isso. Outro auxílio que a gente tem da vitamina C é com relação ao próprio COVID. O COVID, por que ele entra nas células? Ah, por que a gente tem uma infecção que é a infecção pulmonar? Por que eu tenho infecção de pele? Por que eu tenho infecção de urina? Porque os vírus, eles não entram em qualquer célula. O vírus é um ser muito esperto, um ser evoluído. Ele faz você trabalhar para ele. Mas o vírus, ele reconhece uma proteína de membrana do sistema respiratório que chama ECA. Então, ele vem aqui, o COVID vem aqui, se liga na ECA. Vamos pensar. Teve gente na farmácia que se expôs ao COVID, mas não pegou COVID? Teve. Tem pessoas que vão entrar em contato com pacientes e não, dentro da mesma casa, e não pegaram? Qual é de milagre? Essa pessoa não vai ter COVID? Não é isso. Quando a gente é efeito, os nossos genes, eles expressam ou não a proteína ECA. Tem pessoas que têm uma alta expressão de proteína ECA na membrana, que na verdade servia para ancorar a ECA. Lembra da ECA? Enzima conversora de angiotensina. Não é que o vírus achou uma proteína e criou uma proteína para ele. Não. O vírus usa uma proteína que a gente já tem, que é a ECA, onde ancora a enzima ECA. Todo farmacêutico agora tem que ter feito uma ligação aí. Se o paciente toma inibidor de ECA, provavelmente ele ficou com uma proteçãozinha aqui, porque ele inibe esse receptor. Então, ele compete pela ECA com o vírus. Por isso que vocês viram que no hospital eles usaram ou bloqueador de angiotensina ou inibidor de ECA nos pacientes. Capitopril, enalapril, porque eles conseguiam competir com o vírus por essa ECA. Não é a cura, gente. Mas pelo menos ajudava um pouco na carga viral. Então, a gente teve uma aluna no injetável, que a coitada ela pegou três vezes. Corridiu uma que quase morreu, na outra ficou internada. Três vezes. Aí você olha pra ela e fala assim, você é azarada, porque você expressa muita proteína ECA. Entende? Então, esse expressar a proteína faz com que mais vírus consigam se ligar à parede da célula. Tá bem? Então, isso é o que acontece. Pessoas que não expressam ECA são pessoas que são menos suscetíveis ao COVID. Só que até essa ancoragem do vírus é catalisada por zinco. Então, se eu não tenho uma boa membrana, vai ficar mais fácil do vírus entrar. Se eu tenho um aporte de zinco e uma membrana boa, fica mais difícil do vírus entrar. Sim? Então, por isso, direcionar sempre focalmente. Então, se você não sabe o que dá, eu continuo brincando e concordando com a Amanda. Vitamina C e zinco. Principalmente pra imunidade e pra essa fase que a gente tá vivendo. Ok? Dúvidas até aqui? Sim. Sim. É. Quem, Luiz, vai ser mais suscetível, independente da idade, é a expressão de ECA. E se o paciente é idoso e ele já toma ou losartana, bloqueador de receptor de angiotensina, ou já toma inibidor de ECA, ele gerou uma competição do medicamento contra o vírus. Então, os pacientes idosos que faziam uso desse medicamento só expressavam a doença se eles tinham uma alta carga viral. Ou seja, se eles tiveram, se eles foram expostos a uma alta carga viral. Já pacientes jovens com alta expressão de ECA entraram em contato com uma baixíssima quantidade de vírus e morreram. Essa é a suscetibilidade individual. Por que que pessoas entram em contato e não sentiram nada, foram assintomáticas, mas tiveram, e pessoas que entraram em contato e foram fulminantes? Tem a ver com a capacidade do vírus se ligar ao expressor de ECA. Mais alguma coisa? Mudando um pouco, a gente vai voltar, né, saindo um pouco do Covid, a gente vai voltar à questão do envelhecimento. Isso aqui é muita, muita maldade, né, pra não falar outra coisa. Isso é um gráfico da quantidade de testosterona de uma mulher e de um homem. Gente, vamos pensar que testosterona, né, ajudando o Luiz com a mãe dele, testosterona faz massa muscular. Ou seja, gera um aproveitamento de proteínas, né? Imaginar isso aí, certo? Olha o que acontece. Mas uma mulher com 20 anos vai ter níveis de testosterona igual a um homem de mais de 50. Então, nem que a gente tenha 20 anos, a gente vai ter a mesma quantidade de testosterona de um homem, só quando ele tiver 50 anos. Então, quem vai sofrer mais e mais rápido com a hipocloridria? Mulheres ou homens? Mulheres. A nutrição pra mulher é muito mais significativa. Eu faço, você errar com um homem, você pode errar com ele até 50 anos, que a testosterona dele dá conta do recado. Você errou com uma mulher abaixo de 20, acima de 20 anos, você já começou errado com a mulher. Outra questão é que, se eu tenho uma baixa expressão de testosterona, né, baixa quantidade de testosterona, eu tenho nos meus treinos uma quantidade mais baixa de capacidade oxidativa, sim? Então, uma pessoa que faça uma zumba, uma atividade, né, você vai pensar num homem, numa mulher. O homem tá fazendo caminhada, uma atividade física. A mulher tá fazendo uma caminhada, uma atividade física. Por incrível que pareça, os homens procuram mais vitaminas que mulheres. Mas as mulheres precisariam e precisam de mais do que os homens. Porque se ela colocar o músculo dela pra funcionar, automaticamente ela gera um estresse muito maior oxidativo e não tem a testosterona pra ajudar. Então, a mulher entra em catabolismo, não de gordura, tá? Mas ela entra num catabolismo proteico muito mais rápido do que um homem. Então, a gente perde massa muito mais rápido. Pra vocês ficarem, as meninas ficarem muito felizes da vida, né, muito, muito felizes, assim, Uma mulher, no primeiro ano de menopausa, perde 40% do colágeno. 40%, gente. Sabe o que é isso? Você entrou no banheiro e saiu 40% a menos em um ano. Então, se a gente resolve fazer atividade física, isso é acelerado. Então, não temos massa, não temos testosterona e temos estresse oxidativo muito alto. Entendem por que mulheres usam mais vitaminas do que homens? A gente não tá a favor da fisiologia. Quais são os cofatores que melhoram o meu perfil mitocondrial? Então, que a minha mitocôndria vai melhorar. Então, sou mulher, vou resolver fazer uma atividade física e vou comprar um suplemento. O que que eu olho atrás num suplemento? Se ele me oferece cobre, enxofre ou uma forma de enxofre e zinco. Isso daqui é muito importante pra mim. Porque senão, eu não consigo fazer nada. O que mais ele precisa me dar? Vitamina B, o NAD, o FAD são vitamina B6 e vitamina B3. Eu preciso do complexo de vitamina. Por quê? Se eu conseguir reduzir meu estresse oxidativo, eu reduzo a formação de patologias. Entende? Então, mulheres, a gente já tem uma questão pessoal. Porque não é aquela testosterona lá, é pessoal com a gente. A testosterona, ela consegue garantir uma massa muscular. Se eu não tenho testosterona, eu já tenho uma redução de massa muscular. Se eu envelheço, isso já é mais significativo. Verônica. Oi? Desculpa te coitar, é que surgiu uma dúvida rapidinho aqui. Eu posso associar o tribulus terrestre nessa indicação aí de vitamina, tanto para o homem como para a mulher, para melhorar o ganho da massa aí, melhorar a queima. E o tribulus terrestre realmente funciona como, pelo que você está falando aí, eu acho que ele é um cofator da testosterona? Não. Desculpa. Ele é ligador de testosterona mesmo, tá? Ele vai ligar. Quando ele surgiu, o pessoal falava assim, ah, não funciona. Por que não funciona? Porque as pessoas esqueceram que para mulheres vai até funcionar melhor. O homem, ele precisaria após os 50 anos, tá? Ó, pelo gráfico, você ia se preocupar com a testosterona masculina após os 50 anos. Mas a mulher é muito mais cedo, porque a gente não tem e perde muito mais rápido. Ó, com 40 anos eu vou ter a testosterona de um homem de 80. Entende? Minha massa vai embora. Só que por que o pessoal falava que não funcionava? Dose muito baixa e ninguém olhava via bioquímica. Ele vinha sozinho. Ele vinha sem cofator. E a pessoa já não estava se alimentando direito. Então, só o Tribus, que ele vai se ligar em receptor de testosterona. Ele vai funcionar como uma testosterona. Sem os cofatores dele, não vai resolver. Entendeu? Mas você pensou direitinho. Você pode usar o Tribus. Mas você vai precisar dos cofatores. Se você der ele sozinho, provavelmente ele vai funcionar muito pouco. E vai funcionar mais em mulheres do que em homens. Porque você não vai precisar. Entendeu? Não, mas eu, por exemplo, sou homem. Tenho ainda um nível bom de testosterona. Aí eu usando o Tribus, que é um... Doador. Um doador, né? Ele age no receptor tendo a mesma ação. Isso. No caso, pra mim, é legal. Vai funcionar. Vai se você usar os cofatores dele também. Também. Entendeu? Porque senão... É. Tá. Entendeu? O imunoforce, ele tem masculino e feminino. Justamente porque eles fizeram essa ideia de colocar coisas que homens precisam e coisas que mulheres precisam. Que essa é outra coisa que as pessoas não entendem. Mulheres e homens precisam de nutrientes diferentes. Por isso que aquela coisa do A a Z, né? Isso aqui vai mudar. Até as vitaminas comerciais que falavam de A a Z, hoje tem. Pra mulher e pra homem. Por quê? Porque as dosagens, as quantidades são essenciais, são diferentes. Não é bobeira você indicar uma vitamina que foi pensada nos cofatores e nas quantidades pra homem de uma vitamina que foi pensada nas quantidades e cofatores de mulher. Imagina, ó. Homem é basicamente isso aqui, ó. Opa. Não sei se que ele não aparece. Testosterona. Entende? Mas homem é basicamente isso. Então, se ele ainda tem testosterona e eu der os cofatores, a testosterona dele melhora muito. Diferente de uma mulher que já não tem. Então, será que eu preciso do tribulus? Ou se eu posso fazer só os cofatores? Pra ele, a própria testosterona dele funcionar melhor. Entende? Agora, se você pensar numa mulher, olha isso aqui, gente. Isso aqui, pessoal, eu nem consigo treinar igual. Quando você tem uma mulher na menopausa, desculpa, menopausa, o desempenho dela é muito fraco no período de menstruação. Ela nem treina igual, ela nem precisa tomar as vitaminas o ciclo inteiro. Depois, ela vem no período pós-menstrual, no período ovulatório, no pós-ovulatório e no período menstrual. É diferente. Eu tenho hormônios diferentes. Entendem? Como que eu quero usar os mesmos cofatores, o mesmo estratégia em homens e mulheres? Ah, mas você falou da vitamina C e o zinco. Tudo bem. Eu falei daquilo numa questão de imunologia, né? Ah, vamos aumentar o sistema imunológico. Ok, igual para os dois. Entende? Quando eles fizeram imunoforce para mulher e imunoforce para homem, o que eles foram estudar? Estudar as diferenças de vias metabólicas. Para saber quais eram os cofatores que você precisava. E aí, vamos ser mais eficientes ainda. Quando que um homem passa a precisar de todos esses suplementos? Quando ele está lá diminuindo a testosterona dele. Entendam? Mulheres começam a tomar vitaminas antes. Elas precisam das vitaminas antes do que os homens. Porque a gente tem uma baixa de testosterona significativa anterior aos homens. E aí que vem a questão. Que as pessoas acabam usando as mesmas vitaminas, tanto em homens quanto em mulheres. Não respeitando a necessidade de mulheres usarem mais do que homens. Eu estava com um cliente aqui, Maurício. Ele veio e ele começou a ter problema de fígado. Por quê? Ele ainda não estava com a testosterona baixa. Ele ainda se alimenta bem. Ele não é idoso. Ele está com 38 anos. Começou a tomar uma dosagem absurda. Comprou pela internet a vitamina. Tomando uma dosagem absurda de vitamina. Começou a ter problema de fígado. Porque o fígado tem que metabolizar isso. Ele tem que determinar isso. Ao invés dele ter o auxílio das vitaminas. Ele gerou uma sobrecarga hepática. Esse é o problema de não saber indicar. Pode, Verônica. Hoje a gente sabe que como, vamos pensar em câncer, que é o maior problema da questão hormonal. Ainda bem que o anabolismo ensinou bastante pra gente. As mulheres, nós temos baixa testosterona e baixa receptores de testosterona. Se a gente for desenvolver um câncer de mama, um câncer de útero, é por causa da reposição de estrogênio. Então, vamos pensar significativamente que os anticoncepcionais que são a base de estrogênio e progesterona causam muito mais problemas relacionados a câncer em mulheres do que a testosterona. Porque a gente também tem baixa de receptor. Então, se a gente auxilia com testosterona, os efeitos colaterais em mulheres são menores. Por isso que em homens, a gente tem que esperar uma baixa de testosterona pra entrar com eles. Porque eles têm receptores, nós não. Entendeu? O único problema... Nossa, Verônica, sou eu. Parece que eu tô olhando pra mim, né? Porque eu também sou Verônica Gomes. Minha amiga. Você fez injetável, não fez, Verônica? Eu lembro de você, do nome, né? Injetáveis ou serviço farmacêutico? Agora não lembro. Deu pouco de aqui. Injetáveis. Aí, o que que acontece? Você tem que tomar cuidado em relação a anticoncepcionais. Só é isso. Por quê? Quando a gente dá um doador de testosterona, a gente mexe aqui, ó. O único momento onde uma mulher libera testosterona é nesse momento aqui, ó. Quer ver? A gente só faz um pico de testosterona. Por isso que nosso rendimento na academia, nesse período aqui, ó. A gente tem, no período de ovulação, a gente tem um pico de testosterona. Que você vê que no livro nem aparece. Se você começa a aumentar a testosterona, você pode fazer um desbloqueio de hipotálamo e gerar ovulações, que é justamente o que a mulher não quer. Então, tem que tomar cuidado com a alteração de ciclo menstrual. Então, se usa anticoncepcional, não é uma boa indicar doador de testosterona para mulheres, tá? Tá? Luiz, meu sonho de consumo. Tem duas mulheres na face da terra. Uma mulher que já usou gel transdérmico de testosterona, quando a testosterona dela caiu demais. Ela é uma pessoa. E tem mulheres que não usaram. Sim. Seria a indicação. Seria ideal a gente usar reposição hormonal à base de testosterona seria essencial, entendeu? Eu vou não falar do tribulus, porque o tribulus, e eu vou falar de um suplemento, o tribulus que tem a padronização, ele é sempre melhor. Tem algumas marcas aí que tem. A Mix Nutri, ela não fez com o tribulus, porque o foco era outro. O que ela fez? Ela fez esse aqui, ó. Que é para disposição em todas as situações. Ela usou, ao invés do tribulus, a maca. Por quê? Primeiro, que teve aquela questão que eu acho que vocês viram ou ficaram sabendo do tribulus com relação ao registro na vigilância sanitária. Foi uma cara de pau de algumas empresas que registraram tribulus como MCT, medicamento MTC, medicamento tradicional chinês, gente. Colocaram o tribulus como sendo da medicina chinesa. Então, esses anos aqui estão sendo tumultuados. Alguém já viu que eles foram retirados da drogaria, porque eles estavam com registro errado. Eles devem voltar. Então, foi mais seguro para a empresa não mexer com o tribulus por causa de registro, não que ele não funcione. Ele estava com registro na vigilância errada. E usar a maca. Eu confesso realmente que a maca é muito mais efetiva em mulheres, ela é uma planta feminina, do que em homens. Os homens só vão ver benefício da maca se eles tiveram uma queda de testosterona. Então, o vírito, ele seria para clientes acima de 45 anos do sexo feminino, do masculino. E antes dos 30 anos, para mulheres, ok. Lembrando, Verônio, por favor, não vamos fazer o povo ficar grávida. Vamos cuidar com os anticoncepcionais. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram a maca. Com quem, gente? Olha que inteligência. Maca, zinco, magnésio, que é de liberação também, e vitamina B6. Lembra que eu mostrei para vocês lá do estresse oxidativo, aqui em cima, dos cofatores? Eu falei para vocês que era ideal se você tivesse NAD, que é a vitamina B6, mais o zinco e o magnésio, que ele é liberador. Como eu não ia colocar todos, eu coloquei o zinco, a vitamina B6 e a planta, que já tem, normalmente, um pouco de enxofre. É isso que eu falo para vocês das associações. Que não é para vocês saírem só dando plantas. Às vezes, a planta liga no receptor. E aí, você precisa de mais coisa para funcionar. Enquanto não resolver a questão do trígulos, a gente ficou com a oportunidade de usar maca peruana. Depois vai voltar. Dúvidas? Pode, eu posso ter um escape ovulatório. Por quê? Quando que acontece, a não ser que eu use doses de anabolismo mesmo. Vou voltar aqui para a Verônica. Verônica. Quando que uma mulher tem liberação de testosterona? Uma mulher tem liberação de testosterona no período da ovulação. Aqui, ó. Aqui é o único momento que a gente tem uma testosterona aparecendo. Quando você usa um anticoncepcional, o anticoncepcional, ele faz isso. Tá vendo? Isso aqui é um anticoncepcional. O anticoncepcional faz com que a sua quantidade de FSH e LH fiquem constantes. E ele bloqueia a ovulação. Como que ele bloqueia a ovulação? Deixando FSH... Opa. Deixando FSH e LH constantes. Um minutinho, peraí. Eu fui abrir o negócio. Então, ó. Isso daqui é o anticoncepcional. Então, seu FSH e seu LH não vai mais dar pico. Por isso a gente fala que anticoncepcional é o melhor método contraceptivo que tem. Porque ele deixa o libido da mulher lá embaixo. Porque ele deixa os hormônios retinhos. Não vai mais ter ciclo. Isso aqui, ó. Tá? Quando... Se você vier aqui e usar testosterona, você vai ter um terceiro hormônio aparecendo aqui. Esse pico de testosterona causado pela planta acima dos níveis hormonais do anticoncepcional, a gente chama isso aqui de desbloqueio de hipotálamo. O desbloqueio pode levar a ovulação e a gravidez. Isso numa pessoa que tá usando o anticoncepcional. Por isso que a gente não recomenda doadores de testosterona e mulheres que fazem uso de anticoncepcional. Entendeu? Porque esse pico pode gerar uma ovulação. Se a mulher não usa anticoncepcional e começar a usar essas plantas, ela vai começar a aumentar a quantidade de testosterona. Isso vai gerar um aumento de libido. Aumento de libido mais sexo, ela pode engravidar. Entendeu? Nas que usam o anticoncepcional pode interferir com o efeito anticoncepcional e nas que não usam o anticoncepcional pode alterar o libido. Não chega inativar. Não chega inativar. Pode dar um escape. A gente chama de escape. Sabe quando tem uma menstruação no meio do ciclo que a gente chama de espote que o anticoncepcional não conseguiu bloquear e começa a ter uns vazamentos? Pode acontecer isso. Mas não inativa. Entendeu? Atrapalha. vende a maca. vende o vírito e já vende o preservativo. Vende para o marido. Entendeu? Você fala, isso aqui vai te dar um ânimo. Visionário, Zé Márcio. Entendeu? Perda de peso. vocês já viram que para perder peso a gente consegue ajudar, mas a gente não consegue fazer o milagre. Então, o que o Isley encontrou ou fez? Ele colocou plantas que são termogênicas. O que são plantas termogênicas? São plantas que conseguem aumentar a circulação sanguínea. E aqui você tem que ter cuidado. Porque quando a gente fala em emagrecimento, O que que é a termogênese? Termogênese é aumento de temperatura. Isso é termogênese. Tá? Como que eu consigo termogênese? Como que eu consigo aumentar a temperatura? Eu posso ir no hipotálamo e aumentar a temperatura que isso as infecções fazem. Ou o aumento de temperatura eu posso fazer aumentando a circulação sanguínea. Quanto mais rápido eu 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 o sangue circular mais temperatura ele gera. Então, a ideia é essa. Aumentar a circulação para que eu aumente a temperatura. Isso para aumentar a circulação só tem um jeito. Eu preciso fazer o aumento de frequência cardíaca. isso a gente chama de metabolismo primário. Nosso metabolismo primário é feito pela tireoide T3 e T4 que mexem na frequência cardíaca. Então, se eu tiver aumento de frequência cardíaca eu tenho termogênese, eu tenho aumento da circulação sanguínea. Então, qualquer planta, qualquer coisa, né? Então, eu estou vendendo sibutramina, eu estou vendendo anfetamina. Como que as anfetaminas emagrecem? Aumento de termogênese, aumento de frequência cardíaca. Daqui você já sabe para quem você não pode indicar. Eu não vou indicar isso aqui para quem é hipertenso. Por que que o seu paciente, você tem lá um paciente hipertenso e você usou um anti-hipertensivo nele? O que que os anti-hipertensivos fazem? De uma maneira ou de outra eles diminuem a frequência cardíaca. Logo, você tem um aumento de peso. Não tem conta, as contas elas têm que fechar, você não pode deixar uma ponta aberta. É lógico que seu paciente que toma anti-hipertensivo vai ter mais dificuldade de emagrecer justamente por causa disso. Esses suplementos que aumentam a termogênese são suplementos que vão mexer na frequência cardíaca. é? Ah, mas meu paciente quer usar, ele é uma senhora, ele tá lá. Então, afasta do horário do anti-hipertensivo, dá uma vez ao dia só e monitora a pressão, porque pode ter alteração de pressão. Então, minha mãe fica brava, ela quer perder peso, quer perder peso, quer tomar um remédio, eu falo pra ela, você toma anti-hipertensivo, você tá tomando duas vezes ao dia, ou dou na hora do almoço, pra você ter uma termogênese pouquinha, né, naquele período, e depois já vem o anti-hipertensivo, ou eu vou correr o risco de um acidente vascular alguma coisa. O medicamento que eles fizeram pra suplementar e ter perda de peso, eles juntaram cafeína, chá verde, que é, além de tudo, diurético, gengibre termogênico, citros aurântil e extrato de café verde. Então, a ideia é juntar plantas, né, pra não ter o efeito, porque, lógico, eu posso tomar a termogênese, eu posso ir lá e tomar um quilo de cafeína. Vai ter termogênese? Vai, mas vai ter outros efeitos colaterais. Então, juntar plantas que são termogênicas e diuréticas pra você conseguir o aumento da frequência cardíaca, tá? Fazendo isso, você consegue diminuir ou aumentar o gasto calórico. Se o paciente continuar, né, se o paciente continuar ingerindo grande quantidade de substrato, a gente faz um milagre até um certo ponto, dali pra frente não dá. Se o seu paciente é mais idoso, toma antipertensivo e ele quer usar alguma coisa pra ajudar ele a emagrecer, então você vai lá, que hora o senhor toma? Toma às oito da manhã, toma às quatro da tarde. Então, você só tem o período ali do pós-almoço pra fazer uma termogênese. Aí, se a pessoa também tomar e for dormir, você não vai conseguir. Mas, entendam, todos os medicamentos que a gente dá pra termogênese, a gente consegue fazer essa questão. As plantas, elas têm a variação de alterar tecido adiposo, principalmente a verde, essas plantas conseguem fazer com que você utilize esses ácidos graxos de forma como energia e não que ele vá pro tecido adiposo. Mas, nisso, você vai precisar ter a ajuda do paciente em 50%. Eu falo que são pequenas moletas que a gente dá, o paciente vai utilizando pra ver a perda de peso. Bem? O último suplemento é pra calma, pra ficar mais tranquilo. Talvez a questão da ingestão alimentar seja pela questão que a gente tem de estresse, de ansiedade, de tudo que acontece. Bem? A ansiedade, ela é causada por um aumento de cortisol, ela leva a diminuição de insulina, aumento de frequência cardíaca e aumento de ácido clorídrico com diminuição de muro. Então, tudo que a gente tem de ansiedade é justamente aquilo que a gente quer evitar no paciente mais idoso. O que que ele faz? Esses suplementos, eles vão melhorar a recaptação neuronal de serotonina via vesícula sináptica. Então, essa é uma característica. O que que eu preciso, quais são os cofatores que eu preciso pra melhorar a liberação de vesícula sináptica? pra liberar a vesícula sináptica? Pode, Ingrid, pode, pode. Por quê? Eu só vou te dar L-triptofano, que é o substrato pra você fazer serotonina, eu não estou, não é fluxetina, entendeu? eu não estou te dando serotonina, eu estou te dando o substrato pra você fazer. Se você não tiver enzima pra fazer, não vai. Então, é mais ou menos assim. Deixa eu pensar um exemplo. Ah, você tem um carro e no carro tem um tanque pra 10 litros de combustível, e eu vou lá e eu estou depressivo, eu estou ansioso demais porque eu só tenho 2 litros e eu tenho que fazer uma viagem longa. Consegui imaginar? Você tem um carro, você tem um tanque que comporta 10 litros, você tem que viajar muito, você só tem 2 litros. Isso vai te gerar uma ansiedade, não é? Pelo amor de Deus, eu preciso de um posto de gasolina. O que que esse medicamento faz? Ele te dá os 10 litros pra você dirigir com o carro com maior tranquilidade. Você vai usar os 10 litros se você dirigir? Você vai usar. Eu estou te obrigando a usar os 10 litros? Não, eu só estou enchendo o seu tanque. Se você vai dar partida e sair andando, esse é um problema seu. É diferente de eu te dar um antipertensivo onde eu obrigo o seu neurônio a liberar 10 litros. Independente se você está dormindo ou não. Conseguiu entender a diferença? Então, pode sim dar sedado. Então, eu vou te dar L-triptofano, que é o combustível para o seu organismo fazer serotonina. Vou te dar vitamina B6, que essa hora vocês já sabem, que é do complexo B, que é para fazer na ADFAD. O magnésio, que é para você conseguir formar essas vesículas e liberar o neurotransmissor. E o zinco, que é para você adaptar essas células, essas vesículas, assim como a gente fez na imunidade. nossa, mas quanto tempo? Gente, depende. Todos esses suplementos, entendem que eles te deram substratos para que aquilo que o seu organismo já faz naturalmente ser feito de uma eficiência maior. Isso vai gerar, vai demorar um tempo para você conseguir ver efeito. normalmente eu peço 15 dias. 15 dias para o seu organismo entender. Para você ter uma via metabólica excelente, 40 dias. Então, antes de 40 dias, você não mudou um hábito, você não mudou uma via metabólica. Bem? Dúvidas? Meus contatos aqui para quem precisa. se vocês tiverem qualquer coisa. Espero vocês ansiosamente no Cinco Farma quando a gente voltar para o online. Espero mesmo que a gente possa se rever, né, Márcio? Que vocês vão lá. Se vocês tiveram qualquer dúvida em relação à aula, depois a gravação vai ficar disponível para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me escrever, podem colocar no grupo Angélica Me Passa. Como eu dou várias aulas, eu não entro nos grupos de WhatsApp do Cinco Farma, mas as meninas são super rápidas, me passam todas as dúvidas, tá? Se quiser lá, me segue no Instagram também, me manda direct, né, Márcio? Troca umas figurinhas e aí qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Os produtos da Mix Nutri, eles são vendidos, eles podem chegar até vocês pelos representantes da Mix Nutri, e aí vocês entram em contato. Verônica, você tá no grupo de WhatsApp? Se você tiver no grupo do WhatsApp, a Angélica, eu tive um probleminha também no começo com a minha internet, a Angélica vai disponibilizar para vocês a gravação do curso inteiro e aí vocês assistam com calma, lógico, vai aparecer outras dúvidas, né, e aí a gente vai. Obrigada, Zé Márcio, vamos nos ver. Pessoal, quem puder, abre um pouquinho a câmera para eu tirar uma fotinho de vocês para a gente colocar lá no site, para que a gente coloque lá, quem puder abrir. Oi, Luciano, Zé Márcio, não vou me acostumar com o ser grisalho nunca, Zé Márcio, nunca, meu filho. Pinta essa barba, querido, não tá dando, tá me mostrando uma idade, pensando se eu formei esse sujeito. Ah, Verônica, ah, lembrei do seu rostinho, tudo bem? Tava de máscara lá, né? Vou falar para vocês o... Tirar uma foto aqui, um, dois, três, sorria. Isso. Vou pedir para vocês irem lá me ver, fazer reciclagem, a gente abriu... Ah, Eliane. A gente, a Daniel... Oi, Dani! Também conhece a Sibeli. Sibeli foi minha aluna também, não foi? Foi, Sibeli não é estranho. E... irem lá me ver, a gente abriu serviços farmacêuticos, o Luiz, o Elton também. O Elton é de outros, de outros cursos, já conheço o Elton de outros carnavais. Oi, Paola, tudo bom? Sabrina também, Janaína. Vamos lá ver a gente nos cursos presenciais, tá bom? Espero vocês e um prazer em revê-los. Zé Marcio, pinta essa barba, por favor. Grisalho, eu não vou... não tô me conformando com você, Grisalho. tá na moda. Tá na moda, né? Prazer em que... Prazer em que... Prazer em que... Até a próxima, Jair. É, do Vê, eu achei muito... muito proveitosa, produtiva. Pro nosso dia de dia. Um abraço. Um abraço. Quem tá na drogaria, bom trabalho pra vocês. Agora eu vou lá pro balcão liberar minha... É, eu também. Vamos lá. Ingrid, por favor, põe o seu nome... Ah, lembrando que a Angélica vai liberar o certificado na segunda-feira. Coloca seu telefone no particular pra mim, você consegue fazer isso? E eu envio pras meninas, elas colocam você no grupo pra você ter acesso à aula completa também. Tá. Eu te mandei uma... uma mensagem no privado. Só pra você. E que tal que eu sei também? E que tal que você não vai quer ficar com isso? . . Obrigado.